Eu devo molhar minhas plantas durante a noite? Ou devo molhar na parte da tarde? Ou ainda, na parte da manhã? É recomendado eu molhar as folhas das plantas? Quantas vezes que eu tenho que molhar minha planta por dia? Pois é, essas e outras dúvidas eu vou responder pra você nesse vídeo aqui agora. Esse é o Cantinho de Casa, meu nome é Márcio Tão. A água, ela é responsável pela manutenção de todas as trocas de nutrientes da sua planta. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte da sua planta é composta por água, a maior parte da massa da sua planta. Ela ajuda na fotossíntese, ela ajuda nos transportes de seiva da sua planta, ela ajuda na construção, na geração de estruturas da sua planta também. Você sabia que a forma correta de regar a sua planta pode impedir a proliferação de pragas? Pois é. Muita gente não sabe, mas você molhar as folhas da planta pode ser até benéfico também. Sabe qual que é o horário mais interessante pra você fazer isso? Pois é. O horário mais interessante pra você molhar a folha das suas plantas é durante a parte da manhã. Por quê? Se você molhar a folha das plantas na parte da manhã, você pode aí acabar com algumas pragas que ficam presas nas folhas aí, mas você não danifica a planta em relação à proliferação de fungos, pois ela vai ter o dia inteiro pra secar a folha das plantas e com isso os fungos não vão pra frente. Logicamente você não pode fazer isso aqui constantemente, você pode fazer isso aí de 3 em 3 dias que não vai prejudicar a sua planta de forma nenhuma. Márcio, eu posso regar a minha planta aí na parte da noite? Pois é. Agora você vai entender por que não é interessante molhar na parte da noite. Se você molhar a sua planta na parte da noite, você pode estar causando aí a proliferação de fungos. Então não é recomendado você molhar durante a noite por causa disso. Geralmente durante a noite tem mais umidade no ar, então isso aí, se tiver folhas na proximidade aqui da terra, isso pode causar essa proliferação de fungos aí também. Márcio, eu devo regar minha planta na parte da tarde? Então pessoal, na parte da tarde geralmente a terra da planta está quente. Está muito quente. Quando você molha a sua planta na parte da tarde, você está incentivando aí como se fosse um processo de cozimento das raízes também, dependendo da temperatura. Além disso, sua planta não vai reter a água. Esse calor preso na terra da sua planta vai fazer com que a água evapore muito mais rápido e ela não vai absorver corretamente a água também, tendo necessidade às vezes de você ter que regar mais. Então Márcio, qual que é o melhor horário para eu poder regar minhas plantas? Olha, o horário mais recomendado, logicamente depende de região para região, é durante a parte da manhã. Realmente 6 horas da manhã é um ótimo horário para você regar sua planta. Qual que é a quantidade de água que você tem que molhar sua planta aí? Principalmente ela foi em vaso. Você tem que regar de uma forma que você mole totalmente toda a terra do vaso. Por quê? As raízes da sua planta, todas elas, vão receber essa umidade e a água vai transcorrer ali, vai movimentar todos os nutrientes ali, que vai miscigenar essa terra com água e esses nutrientes para alimentar todas as raízes da planta. Com isso ela vai se desenvolver muito mais. Então, quando você rega ela, quando ela está com a temperatura mais baixa, há um tempo melhor para ela poder absorver essa água aí e se desenvolver muito mais. Por que eu falei para vocês que a água tem total relação com o desenvolvimento da sua planta? Você não tem que molhar sua planta só quando as flores estão murchinhas não. Se você fizer isso, você pode estar aí incentivando um ataque de pragas, pois você está reduzindo a resistência da sua planta também. Ok? Então, qual que é a periodicidade que você tem que regar sua planta? Olha só, quando você vê a terra do seu vaso aí e vê que ela está meio úmida, só está com a cor alterada, mas ela não está maçosa, você já pode regar a sua planta. Então, não vá com sede ao poste demais e regue demais, só regue quando ela estiver com essa corzinha diferenciada, mas ela não estiver com umidade demais. Márcio, eu posso regar todo dia? Dependendo, você pode regar todo dia sim, não tem problema. Aqui no cantinho de casa, eu rego uma vez por dia, sempre na parte da manhã. Então, espero que vocês tenham gostado aí, espero que as plantas de vocês fiquem lindas, fiquem maravilhosas, igual as plantinhas aqui do cantinho de casa. Se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. Se você quiser aprender tudo para deixar sua planta produtiva aí, adquira o livro do Fórmula Futifras em Vaso, pois ele tem tudo o que você precisa saber para ter sua planta saudável, produtiva e sempre linda aí para vocês. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente, ok? Aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!